Fala aí galera, tudo tranquilo com vocês? Bom, hoje eu vou fazer GVG, tá? Eu vi aqui que tem algumas defesas que não estão abertas, tá? Então eu vou atacar essas defesas que estão fechadas no caso. É GVG nível C1, C1 na verdade, né? Conquer 1. Mas, sei lá, vai que as unas do cara são fodas, né? Vai que também eles resolveram fazer uma guild farm e já subiram a defesa hoje. Bom, vamos ver como é que é que vai. Deixa eu ver aqui, esse time de cima, eu acho que a gente pode usar o, deixa eu ver, Katarina. Né? Eu acho que dá pra usar a Katarina aqui em cima. Embaixo, pode ser o Theo, Orion e Shasun mesmo. Vamos lá. E até alguém atacando. Bom, vou atacar junto. Tá verdinho pra caramba. Eu acho que tenho descido o HP tanto assim. Ok. Esse escudinho da Erek é chatinho, né? Mas eu acho que se a Katarina der dois ataques e um só mata. Vamos ver. Vai, vai no Ruadan. Isso, matou o Ruadan. GG. É só esse Monk aí não resolver trocar 500 milhões de vezes, não é mesmo? Vai. Ok. Sim. Vamos matar o Viren. Morreu. Morreu. Cara, a Shasun tem que bater no meu Theo, né? É logo no Theo que ela tem que bater. E botar o Glace em Hit, é óbvio, né? Porque se eu não botar o Glace em Hit, não é RNG fodendo com a gente. Ah, fi. Quase que eu matei ele. Se tivesse gritado, teria matado. Acho que dá pra matar esse bichinho aí, isso. Aquele Toa, beleza. É só deixar no alto que é GG. GG. E aí, se vocês estão aí com alguma dificuldade em Toa, no finalzinho do vídeo vai ter aí a playlist total de Toa, né? Toda a playlist de Toa que eu já fiz. Então, eu já fiz aí do andar 90, do 91 ao 99, do 100, tem também do 80 e do 70, tá? É só dar uma olhada lá que talvez os seus problemas acabem. Tá? E é tudo com monstro farmável, tá? O Toa normal são sempre monstros farmáveis, beleza? Bom, esse time de cima aí, eu vou usar a Bet. A Bet, tá? Por que eu vou usar a Bet? Ah, sei lá, cara. Porque eu quero usar a Bet. Eu peguei um Nat5 que eu vou usar ele também. Então, eu peguei o Nat5 e não vou usar o Nat5. Ok, só que aqui a gente bota assim, né? Pra dar mais critical rate. A minha Bet tá assim, tá, gente? Ela tá com 75 de critical rate, vai praticamente pra 100%. Não vai pra 100%, vai até pra mais. Tá com um bom critical damage, ela tá com speed, critical damage, ataque. Tá? Aí Jonas, 1, 3 e 5. Tá aí. Ok. Deixa eu ver aqui. O time de cima tá tranquilo, o time de baixo... O time de baixo tá muito safe, né? Quer dizer... Já usei. Então, vamos usar um outro time. Vou usar esse time. Com ele. E os Airos. Sabe que por muito tempo, eu não gostava de usar os Airos em GBG. Por quê? Caralho, para de atacar o mesmo que eu. Por que eu não gostava de usar os Airos? Porque ele era muito lento. E GBG, geralmente, o pessoal usa times que tem o Bernard, o Ryons e por aí vai. Sério que eu não quebrei a defesa de ninguém? Um 10 de logo, pelo menos. Eu vou matar esse bicho aqui logo. Nossa. Quanto aos procs, vamos ver quanto de dano ela vai dar. Quebra a defesa? Quebra. Isso, quebrou a defesinha. Nossa, 15k. E sem o... Só com o Death Break, né? Sem... Sem ataque. Sem buff de ataque. Assim que é bom. Ok, agora o time de cima. A gente faz... Ih, droga. Eu acho que o Véramos dele é mais rápido. Ah, não. Eu dei molinho, sabia? Porque se o Véramos dele fosse mais rápido, tipo, e fosse entre o meu... O meu... Como é o nome dele? O meu Galion e meus Airos, eu estava ferrado. Porque ia atacar sem Death Break. Mas, por sorte, não atacou. Tá. Foi um mais dois. Agora a gente vai para esse mais um aqui. Eu acho que o Zerg aqui está atacando o mesmo bicho que eu. Não, está não. Olha. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Eu vou atacar esse aqui. Não está certo que ele está bem ruimzinho, né? O bichinho está... Né? Não está legal. Está tudo nível 35. Mas eu vou atacar mesmo assim. Só que aqui em cima... A gente... Ataca com outro time. Tá? A gente pode atacar... Assim. Assim. E assim. O que vocês acham? A gente bota ali dentro de skill dele. Só para dar para ele mesmo, né? Não para mais ninguém. Se bem que o Zerg quebra a defesa, né? Mas tudo bem. Foda-se. Vamos assim mesmo. O time de baixo... O time de baixo... Vamos ver o que a gente pode fazer. Sabe que aquele time de cima ali não tem pé nem cabeça, né? Tipo... Não sei nem se vai funcionar. O time de baixo a gente pode usar... Ele... Com ela... E... Deixa eu ver... Vamos tirar ele aqui e vamos botar ela. Ela não, né? Vamos botar a Colim. Só para curar, né? E tal. Para deixar um pouquinho mais safe só, né? É tipo... Eu estou farmando, né? Então eu não quero perder, né? Por mais que seja nível 35. Aqui embaixo... O que a gente pode fazer? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Pode fazer isso aqui, ó. Por que que eu botei dois bichinhos ali ainda? Justamente... Para morrerem. Né? Nossa. A minha colinha é mais rápida do que a colinha do cara. Vamos stunar ela. Bom, pelo menos provocou, né? Não stunou, mas provocou. Vamos bater nele. Ô, Nus! Ele colocou vários dots em mim. Vamos bater nela. Stunar! Tum, 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 tum! Vamos provocar. Legal que ele está me provocando, mas tipo assim... Dance, tá ligado? Pode provocar à vontade, amiguinho. Ele só tem essa skill mesmo. Será que eu poderia ter usado a segunda skill dele, né? Mas... Queria ficar batendo logo mesmo. Dar o provoke ou stunar. Bom, aqui... Eu vou matar esse carinha logo. Vamos bater nele. Ih, coroa. Sério, maluco? Sério mesmo isso? Tipo... Os meus... Bichos uma estrela são mais rápidos... Do que o... O nome dela? Do que essa Ema? Caraca, mano. Vamos botar uma runinha aí pelo menos, né? Se botar uma runa aí, dá um speed, cara. Não é possível. Sério, né? Vai ficar botando Gleice sem hit em mim? Morreu. Bom, gente. É isso aí. GVGzinha fácil. É só mesmo pra... Pra ter uma GVG pra fazer, né? Porque... É muito tempo sem fazer GVG, né? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Compartilhe aí com seus amigos. Se inscreve no canal também. Vamos tentar chegar a 2 mil inscritos aí até o final de fevereiro, né? Pode ser muita pretensão minha? Pode. Talvez eu consiga. Talvez não, mas... Vamos tentar, né? Eu quero tentar chegar até o final de fevereiro. Eu quero abrir meus MS. E quero abrir também logo as minhas pedrinhas. Beleza? Então valeu, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.